E aí pessoal aqui com vocês é o Eliton e estamos de volta com mais Far Cry 4 vamos seguir aqui na missão vamos tentar escapar dessa prisão agora né que eu não sei se vai ser fácil acredito que não mas vamos lá vamos tentar aí não é nada não né não tem nada para fazer aqui que é isso olha só o doidão olha aí caramba meu as pessoas que entalharam essa cidade na pedra eram fortes seguidores de Kalinag eu vou ir por aqui diferente do povo patético que compõe Kirat hoje em dia olha só caramba velho tem um doidão ali olha só tá com um facão na mão me gerento tentar não deixar ele me ver porque se ele me ver eu acho que vai ser problema né sai daí mano olha só o cara não sai não mano não sei o que eu tenho que fazer aqui bem eu sei né eu tenho que escapar daqui acho que eu vou para a esquerda vou escolher o caminho da esquerda vai me levar a algum lugar acho que eu acho que não me levar a lugar nenhum olha só para isso opa olha só para isso cara arrancar esse ferro aqui olha aqui eu tenho que construir alguma coisa para me descer agora ali né pelo menos agora marcou o pontinho aqui eu já sei para onde que eu vou mais fácil poxa olha o doidão ali olha só cara caraca velho o cara me viu olha só olha só sai fora mano sai fora mano tenta ir nesse local que está me mandando aqui não sei é aqui acho que sim né é isso mesmo para cá agora olha só olha só olha só olha só olha só eu vou ir por aqui mesmo acho que Meu pontinho que tava me indicando Pra onde é que eu tinha que ir, sumiu Olha isso aqui Que lugar muito doido, velho Olha o velho, hein, doidinho lá de novo Cara, eu tô indo aqui, eu não sei se é aqui que eu tenho que ir Pelo certo, não, olha aí Esse lugar é, opa, aqui, ó Nossa, olha pra isso, cara, o que que é isso? Olha só Bem, pegamos a corda Pra fazer, né, agora vamos Olha seu, doidinho, vem aí, olha só Sai fora, velho Corre, mano, corre Olha só, enrosquei aqui agora, aí Caramba, mano, tem passagem aqui, não? Tem não, aí Opa, aqui tem Caraca Opa, aqui, finalmente Tentar descer aqui, então, né Escapar daqui Bem, chegamos aqui E agora, me fala Será que é pra lá? Com certeza, viu Enquanto ele caia na escuridão Descobri minha verdadeira vocação Vamos lá, vamos lá Ó, que vacilo Beleza, conseguimos Que isso, cara, que essa mulher tá falando aí Concluirei o que paga Não conseguiu E construir-me Uma civilização Verdadeiramente Fantástica Aconteceu aqui Pô Eu tô alto pra caraca Eu tô alto pra caraca, velho Mas tem Ah, aí tá Caramba Pensei que eu ia Que eu ia complicar a situação Aqui agora, velho Chegamos aqui, né Pega isso não Pega ou não Olha só pra isso Meu Deus do céu Segura, mano Cai não Olha aí O que que é isso Isso é um monstro Ou isso é um cara É, rapaz O negócio aqui é mais complicado Do que eu imaginar Olha só pra isso Acho que vai ser lá, né Quase que eu passo direto, mano É muita montanha pra descer, hein Brincadeira Não, quero ir pra ali, ó Vamos pra lá, mano Aí, ó Mais uma Estamos aqui Acho que eu vou é Descer por aqui mesmo Olha só Caçar muito problema, não Estamos aí, né Estamos conseguindo Estamos indo Nunca acaba Essa descida Olha só Vamos lá, velho Poxa vida O cara me derrubou, mano Brincadeira, viu Pelo menos Estou vivo, né Era suposto A passar isso aí Parece Sei que eu tinha vacilado Vamos de onde que a gente tá Olha isso aí Vamos ver o ela aí Será que você é inimigo? Caramba O que é isso aqui? Ei, Jay, meu amigo Espero que esteja bem Bem, inimigo não é, né Poxa vida Eu tenho que escapar daqui Mas tá de onde? Aqui eu acho que não tem muita saída não Então vamos pra lá, né Olha uma faca, ó Dá pra pegar, não? Oh, peguei É uma faca pra jogar Mas não tem problema Já é alguma coisa, né Cadê aquele cara Que eu vi aqui? O que é que eles fizeram Com o coitado aqui? Olha só Bem, eu tenho as facas Pelo menos agora Já é alguma coisa Olha o doidão ali Olha só Tem um aqui Um na direita E um na esquerda Vamos com cuidado Porque eu não quero morrer agora Se aquele Zé Ruela vim Eu vou dar ele na facada Vai ser a única coisa Que eu posso fazer Eu acho que eu vou matar ele De qualquer forma E vou pegar essa Essa arma dele, cara Nossa, o cara não morre não, véi Ah, me vira aí Sem problema Eu tô com arma Se eu não perder a missão Tá valendo Pô, não tem munição Só me faltava essa Ótimo Agora sim Olha aí Sem chance, né, mano Puts, grilo Tem que correr demais Tem chance, não Tira isso daí, véi Sobra aí, mano Caraca, véi Se cura, mano Coisa não tá nada boa pra você Não, eu sei que não Olha só O cara tá me vendo, mano Se cura, doidão É só se curando aqui, ó Correndo e se curando Não dá pra fazer mais nada Olha aí Pra onde eu tenho que ir Eu não sei, mano Olha só Que beleza É um milhão de gente aqui É impossível É impossível eu sair daqui Sabia Esse era impossível, mano Pô, não marca nada Onde eu tenho que ir Brincadeira, hein Aqui tá bem complicado a coisa Foi até bom eu morrer Pô, eu tenho que escapar daqui Mas não Eu não sei nem pra onde Que eu tenho que ir Olha só No meu Deixa eu ver se eu vejo o mapa Aqui desse trem Pô, não fala nada Caramba Olha só pra isso Eu tenho que escapar Eu sei que eu tenho Mas pra onde Eu não tenho a mínima ideia Olha esse coitado aqui Olha só Cara, eu vou pegar isso daqui Pega esse bobo aqui Porque eu não tenho arma nenhuma, né Pelo menos com ele Já é alguma coisa Ah, eu tenho que ir pra ali Agora aparecer um pontinho aqui Poxa, tem um leão aqui Agacha aí, mano Agacha aí Tem um cara quase te vendo Olha o cachorro Será que eu consigo matar aquele cara Com essa flecha daqui lá Não acredito não Saiu, o cachorro saiu Sai fora, cachorro Me ajuda aí Tem dois caras ali Mais dois cachorros Aqui, olha só Que situação que eu tô nela Complicada Nosso Deus Olha o doidão ali em cima Complicou agora Eu vou tentar pelo menos Matar aquele ali Eu acho Matei Se os cachorros me ver Vai ser bem complicado Tomara que não Se eu fosse só um cachorro Corre é uma atleta Mas são dois Não dá pra me fazer muita coisa não O jeito é esperar Vai pra lá cachorro Olha só Esses cachorros vão complicar a minha vida Tenho certeza disso Olha ali Olha o doidão aí Eu quero que encontre o assassino Vocês querem que o assassino puxa Continue procurando Brincadeira viu velho Bem, tô aqui dentro Cadê a shotgun? Vou pegar a shotgun aqui agora Era aqui que eu tinha que vir? Será? Não acredito não Olha ali Vamos lá mano Sai vazado velho Aí ó Caraca velho Corre doido Tô enxergando nada não Mas corre mano Olha só Sai de você pôr a mão no rosto Corre cara Será que deu? Vamos ver cara Se a gente vai conseguir Eu acho que sim Sabal Oh me encontrou o Sabal aí Olha pra você Parece bem Para alguém que acabou de sair de... Do Gersh Graças a Kira o achamos antes de você morrer congelado Como me encontrou? Kira me mostrou o caminho Levou uma semana pra te achar Não parei de rezar Não parei de rezar pra que você voltasse a salvo E os deuses ouviram minhas preces Obrigado Não me agradeça Agradeça a Kira Além disso Te manter vivo É bom para a causa Isso é uma coisa que a Amita não entende Eu sempre vou te proteger Eu sempre vou te proteger Eu sempre vou te proteger bem conseguimos depois de muito sofrimento conseguimos passar mais essa fase aí mas então é aí pessoal vou ficando por aqui com mais esse vídeo se vocês gostaram não esqueçam de deixar aí o joinha de compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos para ajudar o canal a crescer muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo galera um abração, fui